E me chamou pra sair, eu fui A gente envolveu, seu coração bateu por mim, mas E me pediu pra ficar, eu não consegui te amar Mas significa que eu não gosto de você Você é legal, tem cara de pau Mas para resolver, eu vou me escolher Eu vou me escolher, eu vou me escolher Eu vou me escolher, não vou ser E está em um lado Me conta aí essa história